que é você você tem trabalhado você tem um projeto que é o projeto mães que acolhem com amor eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto né o que é de fato o projeto esse projeto trabalha em que segmento que ele trabalha né eu vi eu procurei não estudar muito porque eu queria saber também junto com todo mundo né caso menino que todo mundo está acompanhando aqui o nosso nosso podcast ao vivo vai acompanhar depois mas gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é o projeto o projeto é um projeto social que visa ajudar pessoas em lutadas assim não somente mães mas o luto parental em geral avós tias todos os tipos de luto independente da forma que partiu a pessoa né é hoje nós já estamos nós temos cinco grupos de apoio pelo whatsapp que nós atendemos essas sendo quatro é somente de luto e um que é para as mãezinhas que pretendem engravidar que já estão grávidas mas que elas já tiveram uma perda anterior então assim é um apoio é porque assim a gente entende que quando uma mãe que perde um filho principalmente aquelas que perdem durante a gestação né ficam com aquele medo fora que vem muitas intercorrências né então aí esse grupo é específico para estar dando esse apoio a elas né e temos os quatro outros grupos que são para estar apoiando as mães que perderam seus filhos que aí é o grupo de maternal que são as mães que perderam seus bebês e filhos até 12 anos de idade o pós venção que é das mães que perderam seus filhos por suicídio que é um luto bem específico né que é o meu caso que a minha filha cometeu suicídio nossa isso não aqui pode chorar aqui eu hoje eu sou bem bem tranquila resolvida nessa parte de falar sobre a morte da minha filha no início falava eu só chorava mas Deus é maravilhoso na minha vida e eu pedi muita direção para ele principalmente em conseguir falar do meu luto falar da morte da minha filha e conseguir passar para as pessoas o que era minha filha é o porquê desse projeto né então assim esse projeto veio por conta disso se a minha filha não tivesse partido hoje eu não estaria na vida de tantas mães presentes como eu sou né então assim hoje nesses grupos nós temos aproximadamente 100 mães que estão ali e hoje a gente também ajuda com atendimento psicológico com profissionais que são voluntários atendem gratuitamente então assim é uma ajuda muito importante ter isso então eu perdi a minha filha 19 dias depois do meu aniversário dia 23 vai fazer quatro anos quatro anos quatro anos recente né sim independente do tempo assim é a mãe sempre vai sentir quando é um ano dois anos não importa a dor é a mesma coisa o que acontece que com o tempo a gente vai ficando mais forte e essa dor Deus vai amenizando vai conseguindo fortalecer a gente mais e mais agora essa perda que você falou aí é o esse projeto surgiu devido essa perda sim surgiu por causa da perda mas então mas aí você se viu sozinha sem nenhum amparo de tipo psicológico que seja enfim né depois dessa perda então através disso surgiu a da vontade de você entrar ou implantar esse projeto para que você pudesse ajudar outras pessoas sim é quando a minha filha faleceu saiu em vários jornal jornais aqui de campo grande campo grande news media max hoje os digitais passou bastante então assim eu fui muito atacada eu fui muito muito atacada porque assim é quando se fala de suicídio já é um tabu ainda mais de uma adolescente então assim os ataques veio imenso assim principalmente de mães pessoas religiosas que a falta de Deus que tá no inferno é cada absurdo que eu que eu cheguei a ler assim que meu marido chegou e pegou me segurou falou para de ler para de ler que não tá te fazendo bem porque as as mensagens negativas é mais impactantes do que aquele acolhimento aquelas mensagens positivas né então assim eu fui muito atacado e e as pessoas não sabiam porque o que que tava acontecendo e a minha filha tinha depressão ela tinha depressão e três dias antes ela tinha sido expulsa da escola ela brigou na escola foi expulsa e então assim repercutiu porque a mídia queria colocar um culpado e nesse culpado eles colocaram queriam colocar a escola então assim foi por isso que me procuravam queria saber da minha opinião mas só que para mim não assim hoje eu vejo ainda mais que não existe culpado a minha filha não deixou carta não deixou nada simplesmente foi lá e fez então deu nenhum sinal nada depois que eu fui perceber o depois porque ela uma semana antes ela não tava se alimentando ela começou a ter olheiras então assim aí que eu fiquei depois que tudo aconteceu porque assim a gente não quer acreditar que ó eu chegava vai almoçar vai jantar não tô com fome eu falava não é impossível que não tá com fome eu ficava assim certo mais tarde vai comer alguma coisinha né e ficava só que isso daí já era um sinal a falta de apetite já é um sinal quando pra uma pessoa que tá com em profunda depressão não sei